Olha você aí de novo no mesmo lugar, e o que eles são? Querem me julgar, não querem ajudar, pra manipular Tudo quer causar, não quer mais mudar, isso resulta em Sua destruição, talvez tu tenha sua vingança Talvez seja só, um final em vão Não sei se foi o que queria, enquanto na ilusão de que era certo o que fazia Nem tudo é o que parece, nem tudo é o que acontece E eles se dizem realistas com senso de verdade, data de validade Mas a outra metade diz que quer viver feliz, sem acreditar que pode se sentir bem E ao mesmo tempo trabalhar Não sei, não sei qual sei, deve ser a influência que eu te fez O mundo inteiro te cobrando de uma vez Pensando bem, esquece tudo que eu falei Querem me julgar, não querem ajudar, pra manipular Tudo quer causar, não quer mais mudar, isso resulta em Sua destruição, talvez tu tenha sua vingança Talvez seja só o final em vão Eu disse que a vida mudava, foi o que aconteceu Você era o que eu precisava e o mundo ainda pode ser seu Talvez não era dessa forma, depois que a maria desceu A lua que você falava, foi tudo que tu percebeu E o caminho pode ser mais, foi só por um segundo que eu me esqueci E tudo pode ser mais, eu sei que ainda tem muito pra não desistir Eu disse pra você vai, nem olhar protesto que é pra não resistir E o que as vezes esse mundo traz, coisas que não queremos e os problemas são As pessoas, são as pessoas, as pessoas, as pessoas, são só pessoas E o que eles são, querem me julgar, não querem ajudar, pra manipular Tudo quer causar, não quer mais mudar, isso resulta em Sua destruição, talvez tu tenha sua vingança Ou talvez seja só o que eles são Querem me julgar, não querem ajudar, pra manipular Tudo quer causar, não quer mais mudar, isso resulta em Sua destruição, talvez tu tenha sua vingança Ou talvez seja só o final em vão Ou talvez seja só o final em vão